Olá pessoal! Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a classe licopsida. Essas plantas então a gente fala que são parte da linha evolutiva dos micrófilos, porque elas na verdade são plantas então que não fazem parte daquele grupo que a gente comentou, as eufilófitas, mas sim elas são uma linha evolutiva diferente que possui micrófilos e não megáfilos. Então essas folhas que a gente chama de micrófilos são diferenciadas justamente por terem uma única venação. E aí a gente vai falar um pouquinho das características desse grupo então e os principais organismos que fazem parte dele. A classificação então que estamos adotando é colocar todas as plantas vasculares utilizando filo traqueofita. São todas então como a gente chama traqueófitas, filo traqueofita. Ou seja, todas as plantas vasculares. Como diz então no trabalho de Rio Giro em 2015, que é aquele trabalho que fala sobre toda a classificação sobre a classificação de todos os organismos, ele adota então um único filo para todas as plantas vasculares. E elas além disso são caracterizadas por uma fase de diploide, ou seja, o esporófito, contendo xilema e floema. Então a gente vai usar filo traqueófita. O subfilo é o licopode fitina. E a gente vai falar então classe licopsida. Ela é formada por três ordens, que são então as isoetales, as licopodeales e as celaginelares. Então a gente vai caracterizar cada um, primeiro grupo como um todo, vamos ver aqui a classificação e depois caracterizar os organismos pertencentes a estas ordens, além de ver os grupos que são fósseis, que não existem mais na flora atual. Assim, a gente todo grupo em todas as teridófitas, então a gente fala ainda teridófitas, mas na verdade seria então as licopsida e polipodiopsida. A classificação mais recente que adotada atualmente é de 2016 e saiu nesse artigo grupo aqui então, que é uma classificação do extant, significa aquelas que existem na flora atual. Então uma classificação derivada da comunidade e é uma classificação então para as licófitas e as samambaias. E esse grupo então que fez essa classificação é denominado PPG1, que é o pteridophyte phylogeny group. Ele é baseado naquele APG, que é o angiosperm phylogeny group, então aqui a gente tem o pteridophyte. E eu separei então essa parte aqui que mostra até uma filogenia do grupo que nós vamos falar agora. Então nós temos aqui as traqueófitas e aqui então as licófitas na classe licopodiopsida. E aqui as três então classes que eu acabei de falar, desculpe as três ordens, licopodiálise, detalhes e celaginelares com as famílias então, como está representado nesse trabalho aí. E a gente vê aqui por essa filogenia então, que nós temos um ancestral comum de todas as traqueófitas. E aí a gente tem aqui ó, essa linhagem então das licófitas. E no outro braço aqui ó, a gente tem as plantas com semente, tá? E as demais pteridófitas aqui ó, polipodiopsida então. Certo? Que a gente tem então os XZ, então aqui outros grupos né, que a gente vai estudar mais tarde né. Então essa, todo esse grupo, esses grupos todos aqui estão incluídos na classe das polipodiopsida. E o que é interessante de ver aqui, é que então nós temos os licopódios né, as licófitas, como um grupo irmão então das demais plantas aqui, das que a gente vai chamar então de eufilófitas né. Então nós temos a linha evolutiva dos micrófilos aqui. E aqui todos então possuem megáfilos ou então que a gente vai chamar de eufilófitas né, que tem folhas verdadeiras então com venações diferentes. Só para esclarecer a gente falou né, tinha aquela filogenia anterior de 2006 né, que usava um filo monilofita então, para aquelas que a gente chama de pteridófitas e que excluem as licófitas. Tá? Mas a gente simplesmente parou de usar o filo monilofita, porque nós estamos aceitando então, a colocação de todas as plantas vasculares no filo traqueofita. Tá? Então para seguir aquela hierarquia lineana, nós temos filo traqueofita e aí as duas classes né, que é a licopodiopsida e a polipodiopsida. Essas duas classes então são as plantas vasculares sem semente né, que são então também chamadas de pteridófitas. Mas o pteridófita então né, tudo junto não representa mais uma única linha né, por isso que se usa então licopodiopsida e as polipodiopsida. Esse aqui é uma parte então daquele pôster né, que a gente já viu em outras aulas, então que está disponível no ResearchGate e foi traduzido para o português né, então que coloca a filogenia de todas as traqueófitas, então de todo o filo traqueofita. E aqui nós vamos ter então, mais uma vez né, muito parecido com aquele trabalho que eu acabei de mostrar né, do PPG1, as licófitas num grupo e aqui ó, eles ainda estão usando esse termo aqui ó, monilófitas tá, mas pensem que isso aqui não está sendo utilizado como filo monilofita, mas simplesmente como uma designação comum né, a todos os grupos né, então samambaias né, ou monilófitas tá, que então incluem todas essas ordens aqui que a gente vai estudar depois. Hoje nós vamos falar dessas três primeiras ordens aqui tá. Aqui estão, aqui isso aqui é um cortezinho do slide anterior, aonde tem então o que eles, os autores deste pôster né, utilizaram essas características que aqui estão listadas né, para distinguir então essas três ordens né, das demais tá. Então aqui estão algumas características, por exemplo, licopor de alis né, lembrem que alis, a terminação alis sempre denota ordem né, não esqueçam disso. Então, elas são todas homosporadas tá, que eles colocaram homosporadas eu uso muito, ao invés de homosporadas eu prefiro, ui não consigo escrever, vão ver, eu uso, eu gosto de usar isosporadas, não sei, é uma preferência, eu estou mais acostumada, mas é até onde eu sei é a mesma coisa né, então eles colocam algumas descrições aqui que vocês podem ler. E um trabalho então, só para citar aqui na verdade né, eu usei um pouco dele para preparar essa aula também, um trabalho que saiu agora ó, bem recente, agosto de 2020, tá vendo? Esse trabalho ó, é uma review, quer dizer, uma revisão bibliográfica né, e com esses três autores aqui, Vitória Spencer e os demais né, e ele é então, o que as licofita ou licófitas podem nos ensinar né, a respeito de evolução das plantas né, e também do seu desenvolvimento. Então, algumas perspectivas recentes de uma linhagem muito antiga né, então eles colocam ali, eles destacam que as licófitas são uma linhagem muito antiga, e ela realmente já teve o seu apogeu na flora, né, nas floras que já não existem mais, tá? Então, vamos fazer uma caracterização geral, então lembrando a classe licopsida, é então plantas vasculares e elas são diferenciadas em raiz caulifolia, tá? Isso então é importante a gente lembrar que elas se diferenciam lá das briófitas que a gente estava estudando antes, porque as briófitas, lembram a gente falava caulídeo, filídeo, risoide, agora nós falamos realmente em raiz caule e folhas, então elas são verdadeiras, mas essas folhas, vamos lembrar que são tipo micrófilos, tá? Então, elas têm o que a gente chama de venação simples, tá? Isso é bem importante. Aqui tá errado pessoal, isso aqui é um milímetro né, eu vi isso aqui agora só, tá? E é um milímetro, não é um centímetro, né? As folhas são realmente pequenas, tá? Essa aqui é uma selaginela, que é inclusive bem comum no campus da UFSM, ele é próximo ao prédio da Biologia, o prédio 16, e é vista então à lupa. E aí a gente consegue aqui ver como que é a disposição que a gente chama então de filotaxia, né? A gente vê aqui que o caule dela é bem prostrado, ele é baixinho, né? Ele não fica ereto, ele tem ramificações e ele é coberto por folhas. Olha, nós temos duas fileiras de folhas aqui que a gente vai chamar então de folhas ou micrófilos dorsais. E além disso a gente tem os micrófilos ou folhas aqui laterais. Como elas são micrófilas então, né? Nós vamos lembrando do que a gente falou já, que o micrófilo é caracterizado então por um estelo, que é o cilindro vascular, né? Do tipo protostelo. E quando ele vai se ramificar para vascularizar a folha, ele sai assim. Então apenas uma linha. Ele não vai ter aquelas venações laterais, como a gente vai ver nos megáfilos. E além disso, quando ele se ramifica para cá para entrar na folha, ele não deixa traços foliares. Ele não deixa um pedaço de parênquima aqui no estelo que está no caule. Então, isso é um micrófilo. Todas as licopsidas têm micrófilos. Como foram então originados, se a gente for pensar no tempo evolutivo, como surgiu, né? De onde vieram esses micrófilos? A gente tem uma teoria que é chamada então da teoria da enação, que dizia então, diz, né? Explica, as plantas bem antigas, né? As plantas, as primeiras plantas terrestres, começaram então a se vascularizar e elas eram apenas um eixo ramificado, mas sem folhas, né? Elas eram áfilas. Com o tempo então, a hipótese nos diz então que elas foram fazendo então, ou foram se desenvolvendo essas estruturas aqui que a gente conhece como enação, que é apenas uma protuberância do caule fotossintetizante. Mas ao longo do tempo evolutivo então, essas enações foram se perpetuando e aí começou primeiro a haver uma ramificação aqui do cilindro vascular, até que dentro do tempo evolutivo esse cilindro vascular finalmente se ramificou verdadeiramente, produzindo uma folha que era um micrófilo, então ela tem apenas uma vascularização, certo? Não tem nervuras complexas, mas apenas uma nervura. Como eu já comentei, né pessoal, essa classe ela já teve o seu apogeu na flora do planeta e com isso então nós temos várias linhagens que são apenas conhecidas pelo registro fóssil, sendo que como a gente viu ali nas filogenias, hoje em dia a gente só tem três ordens que persistem na flora atual, que são essas aqui. Todas essas marcadas aqui por um asterisco são linhagens que a gente conhece apenas pelo registro fóssil, certo? Então existe uma diversidade aqui que já não está mais na flora atual e que existiu no passado, elas já foram mais diversificadas no passado do que hoje em dia. eu coloquei essa flecha aqui para falar que a gente vai falar um pouquinho mais das lepidodendrales e nós não vamos chegar a caracterizar as demais. Então as lepidodendrales, então lembrando é uma ordem em licopsida, né, o licopodiopsida que são apenas conhecidas pelo registro fóssil. As primeiras licopsida, na verdade, eram apenas herbáceas, né, conhecidas desde 420 milhões de anos antes do presente, né. E as primeiras árvores então, quer dizer, com grande porte, que eram então lepidodendrales, começaram a aparecer no registro a partir de 370 milhões de anos. E elas, esse grupo aqui, foi muito importante na era do carbonífero, período, na verdade, carbonífero, que foi então durante 315 a 290 milhões de anos. e elas foram importantes formadoras de reservas de carvão. Aqui a gente tem uma reconstrução de uma planta então dessa ordem lepidodendrales. é um lepidodendron aculeatum, e era uma árvore de grande porte com vários metros de altura. Então aqui a gente vê que ela tem uma ramificação dicotômica, né, não é, por exemplo, como um pinheiro, né. E além disso ela tem estróbilos, que a gente já vai ver então depois o que que são esses estróbilos. Aqui uma outra representação, então um desenho, né, uma reconstrução a partir do que foi encontrado no registro fóssil. E aqui então essa, essa fotinho aqui ó, a gente vê esse, o que é chamado de leaf scars, ou seja, marcas ou cicatrizes foliares, né, aonde as folhas ficavam então presas ao caule. E aqui então ó, essa estruturazinha, essa marca aqui, é a saída então do tecido vascular a partir, né, do caule entrando na folha, tá. E esse lepidodendron particularmente então chegou a formar mais da metade, né, das florestas da terra, né. E aqui tem um parágrafozinho que diz então ó, que se a gente for seguir então a radiação, né, evolutiva dessas licopsida arbóreas, né, elas então começaram a aumentar até se tornar dominantes na flora. E elas formaram então uma grande parte do carvão depositado no período carbonífero, né, como eu já tinha comentado, tá. Outras reconstruções então, né, como seria o aspecto de uma floresta dominada por essas licopsida arbóreas. Mais uma aqui, como seriam as florestas no carbonífero sem flores, pois as flores ainda não existiam, né. Aqui, mais uma vez, então, como seria um ramo, imaginam que os estróbilos podem ter até 40 cm. Isso aqui é um estróbilo, tá, que a gente já vai ver para que que serve. Imagine o tamanho, né. E uma outra representação então também dessas árvores, né, como seria então na época que elas eram as principais componentes da flora. E o que nós temos de grupo atual então, pessoal, quais são os grupos que atualmente fazem parte da nossa flora que a gente ainda pode estudar para conhecer um pouco melhor as licopsida. A primeira, então, é a ordem licopodialis. Essa aqui então é uma, é um licopódio, que a gente, isso aqui foi uma foto feita em uma aula prática, né, um material que a gente tinha coletado, que existia bastante perto do prédio 16, antes de derrubar, aliás, antes de construírem mais prédios ali, né, e tirarem, destruírem a flora do barranco. E aí agora não tem mais a coleta certa, aquela que sempre tinha para as aulas práticas de sistemática. Alguns desses aqui foram parar num, eu coloquei num frasco com um pouco de álcool, né, o álcool 70 lá, ele tá preservado para a gente, até uns que estão em formol, inclusive, para a gente ter pelo menos um pouco de material se precisar, né. Então, ordem licopodialis, lembrem, ordem termina em alis. Aqui algumas características gerais, né, então, lembrem, né, o esporófito. O que que é o esporófito, né, lembra lá do ciclo de vida geral das pteridófitas, que vocês já viram, né. Então, ele é a parte verde, né, que é a duradoura na natureza, né, nós estamos falando do esporófito. Então, ele tem um caule rizomatoso, bem ramificado com ramos aéreos, então. Como ela é, então, uma, ele tem o caule e a raiz são protoestélicos, quer dizer, tem estelo do tipo protostelo, né. Os micrófilos são pequenos, como todas as licófitas atuais, e eles vão formar, então, estróbilos, né. Algumas podem ter esporanges isolados, né, mas a grande maioria vai formar estróbilo, que são essas estruturas aqui. E elas são isosporadas, ou seja, esse esporófito só faz um tipo de esporo. Isso aqui, então, pessoal, é um estróbilo, é o corte, né, longitudinal, é um desenho esquemático, obviamente, de um estróbilo. O que que é um estróbilo? É um cone, então, e ele é formado por esporófilos, tá. Os esporófilos, então, são as folhas que vão formar um esporangro. Então, o que que é, se eu pegar um estróbilo, então, e cortar ele longitudinalmente, eu vou enxergar várias folhas. Cada folha que é, ela tem um nome específico, que é o esporófilo, lembrem que filo vem de folha, né. Então, esse esporófilo é uma folha que tem a capacidade de produzir, né, um esporange, certo. Então, ó, eu tenho aqui a folha e aqui na axila dela, né, eu tenho um esporange. O que que é um esporange? É uma cápsula que produz esporos. Esses aqui, então, são os licopódios que eu falei pra vocês, né, que estão preservados, que eu coletei lá no campus e depois preservei. Então, aqui a gente tá vendo os ramos, né, do licopódio. E aqui nós temos, então, o licopódio, aqui as folhinhas, e cada uma dessas estruturas aqui, então, é um estróbilo, certo. Então, se a gente for puxar com uma pinça aqui, cada uma dessas folhinhas, vai ter uma, um esporange embaixo. Aqui, de novo, mostrando um corte, né, um desenho esquemático, aqui eu tenho a folha. E aqui na base dela, bem na axila, né, eu vou ter um esporange. E esses aqui, pessoal, são os esporos dessa mesma planta que vocês acabaram de ver ali, a imagem feita ao microscópio, tá? Esses esporos estão com uma coloraçãozinha, assim, marrom, porque eles estão preservados, né? Mas dá pra ver, então, cada uma dessas estruturas aqui, ó, aqui tá a escalinha de 50 micrômetros, então, eles são bem pequenos, né? Então, ó, cada esporo, esse aqui é um esporo e aqui tem uma marquinha, que depois a gente já vai ver o que que é. A gente chama esses esporos, então, de esporos triletes, porque eles têm essa marquinha aqui que parece três, né, três cortezinhos aqui, tá? Aqui só um exemplo do licopódio, ou licopodiela, aí depende da classificação que a gente seguir, né? Como ele cresce na natureza, ó, bem prostrado. E alguns ramos, então, são eretos, né? Geralmente, aqueles ramos que fazem o estrógeno. E essas estruturas aqui, pequenininhas ali, são micrófilos, né? Então, o alcaule, ele é todo cheio de micrófilos ao redor, né? Nós vamos ver, então, umas imagens do cilindro vascular do licopódio, então. Como é o protostelo visto ao microscópio. Isso aqui, então, gente, é uma lâmina permanente, né? Então, o que foi feito? Foi cortado um licopódio, né? Na verdade, ele foi, então, fixado, foi emblocado, né? Foi corado e cortado em micrófilos. E aí, montado com uma resina, então, numa lâmina. E aí, visto ao microscópio, certo? Então, isso aqui que nós temos é o caule, né? Aqui estão as folhas, ó, que acabam sendo cortadas junto. E aqui, então, foi corado, essa parte mais escura aí no meio, o cilindro vascular. Aqui a gente tem um aumento maior. Dá pra ver a escalinha aqui em cima. Isso aqui, essa escala significa essa distância, né? Daqui até aqui é 200 micrômetros. Agora, mais perto ainda, então, um aumento maior. Isso aqui significa 100 micrômetros. E aqui a gente pode ver super bem as células do cilindro vascular, né? Essa parte que é o redor, mais branquinha, é parêntina. E o cilindro vascular é essa parte que tem uma coloração um pouquinho diferente. Então, nós temos as células maiores aqui, ó, que formam, parece uma estrela, né? Esse formato aí é o chilema, a parte mais interna, né? E a gente tem floema ao redor, então, formando esse cilindro vascular. Um pouco mais perto ainda, né? As células, então, do chilema e do floema, mostrando, então, o protostelo. Então, ele não tem uma parte central, ele não tem nenhuma parte no meio dele, né? Onde tem parênquima, tá? Ele é todo vascularizado. Então, isso que a gente chama, né, de protostelo, tá? Isso aqui tudo junto, então, é o cilindro vascular, que é chamado de estelo. E ele é um protostelo por causa disso, né? Porque ele tem esse formato aí, ele não tem o que a gente chama de lacunas foliares. E ele é característico das licopsida. A outra ordem, então, pessoal, que é um pouquinho diferente, é a ordem celaginelares. Nela, nós temos a celaginela, que é uma planta que se encontra bastante, né? Seguidamente, a gente vê ela em floriculturas, né? Elas são bem bonitas. E, além disso, como eu falei antes, ela é bem abundante ali na grama do nosso campo. É uma planta, então, que é herbácea. Então, os esporófitos são herbáceos e com ramificações dicotômicas. Ela tem uma estrutura interessante, que é o risóforo, né? Que é uma estrutura do caule que segue... Ela vai crescendo ao longo do caule, né? E ela vai ajudando, então, a planta que cresce prostrada. O risóforo ajuda bastante, então, na fixação. Porque, a partir dele, podem, então, se desenvolver raízes. Além disso, ela tem a celaginela, né? Toda a ordem celaginelares. Ela tem uma lígula, né? Que é um apêndicezinho muito pequeno, em forma de escama, que fica bem na base de cada micrófilo, tá? Que a gente pode utilizar, então, para ajudar a desenvolver, então... Desculpe, não a desenvolver. Para ajudar a identificar. Aqui está a celaginela. Essa aqui é uma foto bem pertinho ali do prédio 16, né? E está ela, então, crescendo em meio a grama, em meio a outras plantas vasculares, né? E, como vocês podem ver, tem algumas briófitas ali ao fundo também, né? É um local bastante sombreado ali e tem, mas predomina a celaginela. Novamente, a mesma celaginela vista a lupa. Para a gente ver um pouquinho melhor os detalhes, né? Que dá para ver a ramificação do caule direitinho, né? E, como eu mostrei logo no início, então, a filotaxia, né? Ou como as folhas estão inseridas. E algumas características, então, elas vão ter sempre os esporófilos reunidos em estróbilos. Então, nós vamos ter uma estrutura, né? Que vai desenvolver os esporos, esporangios e os esporos. E elas são heterosporadas. Significa que elas têm dois tipos diferentes. Elas produzem dois tipos diferentes de esporos. E esses dois tipos diferentes de esporos são denominados micrósporos ou megásporos. Então, a gente pode dizer que os micrósporos são os esporos masculinos. E eles vão dar origem a gametófitos masculinos. Tá? O prótalos, que é o mesmo... Prótalo é a mesma coisa que gametófito quando se fala em peridófita. Para a gente não usar a palavra masculino e feminino, né? Que a gente sempre comenta que não é o mais certo quando se fala em planta. Existe uma outra denominação que é essa aqui, ó. Microgametófitos são os masculinos e megagametófitos são os femininos. Então, a mesma coisa. A gente fala em micrósporos quando é masculino e megásporo quando é esporo feminino. Tá? Aqui, pessoal, e tem um videozinho que eu postei para vocês também, né? A gente consegue ver, então, essa estrutura toda aqui, tudo junto, é um estróbilo. Vamos lembrar disso. Isso é legal a gente saber bem. O biólogo tem que saber essas coisas. Essa aqui, cada uma dessas... Isso aqui é uma folha. Isso aqui é outra folha, né? Então, elas são folhas que formam o estróbilo. Essas folhas, como elas têm, então, a possibilidade, né? Ou elas têm a capacidade de produzir esporâncio, elas são chamadas, então, de esporófilos, ok? Então, cada esporófilo produz um esporângio. Na selaginela, a gente tem um estróbilo heterosporado. Então, o que vai acontecer? Nessas folhas, ou nesses esporófilos aqui mais da base, nós vamos ter o desenvolvimento de um megaesporângio. E nas demais folhas, nos demais esporófilos aqui da parte de cima, nós vamos ter o desenvolvimento de microesporângios. Tá? Então, o megaesporângio, ele é como esse aqui. Ele tem quatro megásporos, quatro esporos, que vão produzir, então, gametófitos femininos. E cada microesporângio vai produzir uma grande quantidade, né? Algumas centenas de micróspos, tá? Aqui, olha como tem vários microesporângios por estróbilo. Eles estão aqui, então, ó, na base, né, na axila ali do esporófilo. E se a gente pegar, então, esses microesporângios que vocês viram ali, aparece uma bolsinha amarelada, abre eles e colocar numa lâmina e olhar o microscópio, tá? A gente vai ver uma coisa assim. Então, cada um desses aqui, alguém falou que parece uma representação do coronavírus, né? Mas não é. Cada um desses aqui é um esporo, tá? E esses esporos, então, eles têm uma ornamentação, né? Que é uma substância, né? Uma esporopolênina, então, que é bastante resistente. E ela causa, então, né, esses... Ela causa, não, ela faz com que esses esporos, então, fiquem bastante resistentes e eles têm, então, ó, essas ornamentações. Então, esse aqui é o visto ao microscópio. Aqui nós temos uma comparação na mesma lâmina. De mito, a gente vê a diferença de tamanho entre os microsporos e um megásporo. Olha como eles têm um tamanho, né? Bem diferente. Então, é bem fácil de a gente pensar. Um microsporo é o pequeno e um megásporo é o grande, tá? A selaginela tem uma coisa que é bem importante da gente, ou bem diferente, né? Que é a germinação endospórica dos gametófitos. Se a gente for pensar lá no ciclo de vida das teridófitas, né? Lembrem que o esporo germina e dá origem ao gametófito. No caso da selaginela, esse gametófito não cresce externamente ao esporo, mas ele fica dentro dele, tá? Então, a gente chama isso de germinação endospórica. O esporo, aquela capa do esporo, permanece ao redor do gametófito durante todo o tempo que ele vai produzir os gametângeles. Só que um parênteses para falar sobre a formação dos esporos e o que são as tétrades, né? E por que que os esporos vão ter formatos que são um pouco diferentes, um pouco diversos. A gente tem esporos que podem ser do tipo monolete e do tipo trilete. E eles vão depender, o tipo de esporo vai depender de se ele veio de uma tétrade tetraédrica ou de uma tétrade tetragonal. O que será que é isso, né? Uma tétrade tetraédrica vai ser uma tétrade... Aliás, vamos começar falando primeiro de uma tétrade tetragonal. Ela é assim, ó. A gente tem os esporos formados um do lado do outro, que nem os gominhos de uma laranja. Só que, claro, é como se imagina se fosse uma laranja de gomos, mas que ela tivesse só quatro gomos. E aí, eles ficam com esse jeitão, assim, que parece um gominho. Então, isso é um esporo monolete, tá? Os gominhos de uma laranja. Numa tétrade tetraédrica, a gente, ao invés de ter os quatro esporos um do lado do outro, a gente vai ter eles nesse formato aqui. Dois do um lado e dois do outro. Então, ó, eles ficam... Cada um esporo está em contato com os outros três. Não só com os dois, um de cada lado. E aí, isso é uma tétrade que a gente chama de tetraédrica. E aí, com isso, a gente vai ter um esporo que se chama trilete, porque ele tem uma marquinha, assim, ó. Que parece um Y. E essa marquinha, então, ela fica, ela permanece no esporo. E aí, por isso, então, ele é chamado de esporo trilete. Este é o esporo trilete visto ao microscópio eletrônico de varredura. Então, a gente consegue ver essas marcas e consegue ver que ele tem uma tridimensionalidade, né? A gente vê que as marcas, na verdade, não são aberturas no esporo, né? Mas são como uma curvinha ou uma dobradura, na verdade, né? Porque ele ficou achatado pelos outros três esporos da tétrade nessa parte do meio aqui, né? Então, essas partes achatadas são onde o esporo estava em contato com os outros esporos, né? Então, tinha um esporo em cada uma dessas partes achatadas aqui, porque ele era, obviamente, uma tétrade, tá? Não esqueçam que MEV, então, é um microscópio eletrônico de varredura, que é aquele eletrônico que nos provou imagens que tem uma, que tem esse efeito 3D. Já o esporo monolete, como a gente, eu comentei há pouco, ele é de uma tétrade, então, que é tetragonal, e eles estão juntos em quatro esporos, mas eles estão grudados como se eles fossem, ah, grudados, ou se eles, né? Eles estão originados como se eles fossem os gomos de uma laranja, uma bergamota. Então, por isso que ele tem esse formato, muitas vezes ele tem esse formato reniforme, né? Formato de rim ou formato de feijão, como esses aqui, como esse que está no exemplo, tá? Às vezes ele é um pouco mais ovalado, assim, mas ele nunca vai ter aquela marca que a gente, que é a característica do esporo trilete. Então, esse é um esporo monolete. E a última ordem do nosso grupo aqui, então, é a ordem Isoietalis, né? E esse aqui, então, na foto, é o Isoietis, que é, então, uma planta herbácea, ela não é muito grande, e ela tem esse formato que lembra um pouco, a gente vendo de longe, parece que é uma grama quase, né? E lembra um pouco uma cebola, porque ela é bulbosa, ela tem um caldezinho bulboso. Então, ela, aqui nessa foto, o Isoietis, na verdade, está cortado ao longitudinal, então, a gente consegue ver essa parte do bulpo aqui, né? O cormo, na verdade, que é o mais certo, o nome desse caulezinho aqui, que ele é bem redondo, bem redondo não, mas ele é bem achatado, assim, né? Ele não é muito longo, ele é curto, e aí no ápice dele, então, a gente tem os esporófilos e as folhas, né? Arranjadas, ele coidalmente, tá? E a parte de baixo, então, a raiz, as raízes, certo? Então, esse é o corte do Isoietis. As folhas também são liguladas, mas nessa foto aqui não dá pra ver muito bem. Então, na natureza, esse é o aspecto. Muitas vezes, como eu comentei, ele é difícil de identificar, né? Às vezes, ele é uma planta pequena e ele cresce ao redor, ao redor não, junto com outras macrófitas aquáticas, ou, então, locais bastante úmidos, áreas alagáveis, né? E aqui na região, eu não sei exatamente aonde que a gente consegue coletar, tá? Aqui na cidade mesmo de Santa Maria, eu nunca vi. Essa planta é heterosporada também, tá? Assim como a salvinia, ela vai ter, então, folhas, né? Que são esporófilos, que vão ser do tipo megaesporófilos, quer dizer, folhas, então, que apenas produzem os esporanjos, né? Que são os megaesporanjos, que na verdade, então, vão produzir megásporos. E ela tem também microesporófilos, que são, na verdade, então, folhas, né? São microesporófilos, que são folhas, porque é filos aqui, né? Esporo, porque é esporanjo. E micro, não é por causa da folha, mas é esse micro aqui, tem a ver com o esporo, né? O tipo de esporo, então, ou o tipo de esporanjo. Então, microesporófilos. Esses micrósporos, quer dizer, aqueles que vão dar origem aos gametófitos masculinos, eles são do tipo monolete, e os megásporos, megásporos, são do tipo trilete. Então, aqui a gente consegue ver os megásporófilos, tá? Aqui são as folhas, aqui tá na mão das pessoas. E na base aqui do esporófilo, então, a gente consegue ver um esporanjo, né? Aqui também, nesse outro também, então, o megásporanjo, tá? Então, a gente consegue ver bem que a base desse esporófilo é um pouco mais larga, né? Ele tem uma base maiorzinha, assim. E ali, então, a gente tem os esporanjos. Aqui dá pra ver, num zoom, né? Uma foto de tirada a lupa, a base, então, do microesporófilo, mostrando o microesporanjo, né? Então, aqui a gente vê, na esquerda, aqui a gente vê a base da folha, né? Tem essa... parece uma película um pouco transparente, mas lá dentro a gente vê vários esporinhos. Então, na verdade, toda essa bolsa é um microesporanjo, né? E cada unidadezinha redonda que vocês estão vendo ali dentro, cada um desses é um esporo, né? Que, na verdade, então, é um micrósporo. Aqui, na da direita, dá pra ver se o esporanjo meio que se separando aqui da folha, né? Então, a gente vê que a base da folha, ela não tá muito... Ela não tá exposta à luz, porque elas estão colocadas helicoidalmente, né? No caule, então, essa base não é fotossintetizante. Só a parte superior da folha, que é fotossintetizante, porque ela... essa base aqui, então, não tem... Se ela é branca, né? Ela não tem cloroplastos, tá? Aqui dá pra ver também na esquerda, né? Essa base mais esbranquiçada da folha. E aí, a parte de cima, assim, que é verde, e faz, então, a fotossíntese, tá? E aqui, na direita, mais uma outra, então... Outra foto, então, do microesporanjo, então, com os micrósporos, tá? E é isso aí, então, pessoal. Vocês estão vendo que não tem muita coisa... Não tem muita coisa a respeito da diversidade, né? Dos dias atuais. Claro que se a gente fosse estudar todos os gêneros e espécies, teria assunto para várias teses de doutorado, mas o nosso objetivo aqui é caracterizar os principais grupos, né? Então, that's all for now, e até mais. Tchau, tchau.